Pastor, graças ao Pai do Mundo também, alegria estar com vocês mais uma vez, começamos com ontem com a liderança, hoje pela manhã, escola dominical, estamos caminhando para final do ano de 2017, próximo domingo tem a despedida, a Igreja Terceira Daniela Saduba, a Igreja Terceira Daniela Saduba, a Igreja Terceira também tem a despedida, próximo domingo, isso, né, nós estaremos nos despedindo, os nossos ministérios, 2017, 2018 e até hoje aqui, quer dizer, dia 12 de dezembro já deve estar por aqui com a minha mudança, só que não tem lugar ainda, mas não teremos preocupados, tem muitas opções, né, tem muitas opções e amanhã e depois eu vou dar uma corrida, vou achar algum lugar para a gente estar exigindo o próximo ano, mais difícil é colocar um piano de 110 anos, esse vai ser mais complicado, tem que achar um lugar para colocar, talvez se quer ir na igreja, o piano que é herança para a minha esposa, que vai ficar para a minha filha, para a minha neta, aquela história de piano que é herança, né, vai ficando de geração e geração, e isso vai ser fácilmente resolvido, né, graças a Deus a gente pode achar o final desse ano, agradecendo a Deus a Deus, pelas bênçãos que recebemos, pelas lutas que enfrentamos, e porque cada um do Deus se fez presente e nos deu a sua vitória, porque nesse Senhor nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, então, querido, não tem jeito de perder, a gente nunca perde, a gente sempre ganha em Cristo Jesus, nós nunca somos perdedores, quando Cristo Jesus nos conduz entre mim, a palavra de Deus, abramos a medo do que Ele tinha, 2ª Carta 2, 20, 24, apoiado, o dominar, o doming capturado, o doming experimentou o domingo a calça que possa crer, kûteru em código, a pura parte do domingo o domingo de 30, 26 e 45, whatever, o domingo de 30, 25 exigencias de 92, 25. Aqui o domingo de 30, 255 de 27 e 4000, o domingo de 30, 25 anos gera Élba, o domingo de 40후� reformsações de do quadro, começando com o verso número 7, ouçamos a leitura e a renação de lá. Temos porém esse tesouro e paz de barra, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o rei de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues na morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que não nos coupera a morte, mas em vós a vida, também porém, tendo porém, o mesmo Espírito do Pé como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, que nos apresentará o rosto, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça nós contemplamos se tornem abundantes ações de graça, por meio de muitos parabéns a Deus, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se remova de dia em dia, porque a nossa breve comentária é a tripulação e produz, para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós as coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, meu Deus, obrigado pela tua palavra, graças do momento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo, obrigado por que essa noite o Senhor nos traz até a esse local para concluá-los no teu nome, o teu Espírito nos conduziu até aqui para abrir-nos a tua palavra e guardar-nos em nosso coração o teu tesouro, traz a nós, Senhor Deus, a luz, traz a nós, Senhor Deus, o entendimento e a sabedoria linda do alto, para que caminhando aqui na terra, Senhor Deus, possamos viver de acordo com a bênção, assim Senhor Deus, nos fortalece, nos anima, nos desperta, nos dá visão, Senhor Deus, para ter a dimensão daquilo que o Senhor tem para nós, agora nesse fim de ano e nos anos pela frente do igreja teu, oramos em nome de Jesus, amém, queridos, a palavra de Deus, para nós, fala a respeito de um vaso de barro, fala a respeito da fragilidade, esse vaso de barro é extremamente fraco, se você já teve a oportunidade de pegar um vaso de barro, você vai perceber que se você deixar ele cair, ele vai quebrar, se você perder a segurança de mantê-lo nas suas mãos, ele vai se estirassar em muito pedaço, e há até um cântico que diz que é o ser Senhor amado, com um vaso na mão do meu leite, talvez algumas pessoas ainda saem, quebra minha vida e faz-a de novo, eu quero ser o Senhor com um vaso novo, novo, e o entendimento aqui é que quando o vaso se quebra, e ele é recomposto pelo poder, ele se torna um novo vaso, algumas pessoas entendem isso de uma maneira errada, pensando que estamos falando de conversão, mas o cântico não fala de conversão, ele fala de quebrantamento, quebrantamento não é conversão, nós já somos convertidos, mas constantemente somos quebrantados pelo Espírito Santo de Deus, isso é uma palavra que não cabe, a teologia contemporânea, nas igrejas contemporâneas, é a palavra quebrantamento, se deixar quebrar, ninguém gosta de ser quebrado, ninguém gosta de perder seus fundamentos, que nem por ele, que mesmo foram criados, então queridos, a palavra de Deus nos diz hoje, os vasos de um barro somos nós, todo cristão, todo aquele que segue a Cristo Jesus, e teve um encontro com ele conduzido pelo Espírito Santo, que é um vaso de um barro, ele tem um tesouro grandioso, e essa estrutura frágil, o texto anteriormente fala que nós temos, a presença do Espírito Santo, trazendo liberdade ao nosso ser, para vivermos as nossas vidas, conduzidos pelo vento do Espírito Santo, somos levados às ondas do vento, assim como Deus nos quer, nós somos livres para viver, orientados pelo Espírito Santo de Deus, ele diz lá para a direita, nós vamos para a direita, ele diz lá para a esquerda, nós vamos para a esquerda, e o Espírito Santo nos conduz, esses vasos de um barro, têm a presença do Espírito, esses vasos de um barro, têm a presença, fiel de Cristo Jesus, aquele que deu sua vida por nós, aponto para trás, porque lá na igreja tem uma cruz aqui atrás, assim como o Cristo Jesus deu sua vida por nós, morrendo na cruz por nós, e esse tão grande presente, mérito de Cristo, esse tão grande presente é dado para pessoas extremamente frágeis, que somos nós, queridos, nós somos, e precisamos, como vasos de barro, ser constantemente reconstituídos por nós, diz o texto que Paulo falou na igreja de Coríntia, que em tudo nós somos atribulados, os nossos corações recebem tribulações diariamente, basta você sair de casa, pegar um lunch, um trânsito apertado, um buzinato, um xingamento, e você já está atribulado, antes mesmo que você chegue ao serviço, você já está com o coração tremendo, em tudo nós somos atribulados, porém, a presença do Espírito Santo não nos deixa angústica, nós não perdemos o senso, nós não perdemos a presença de Deus em nós, em tudo nós ficamos perplexos, e preste atenção, meu querido, a vida vai te surpreender, quando você pensar que já viu tudo, você vai ver que você não viu tudo ainda, tem coisa que vai te assustar, alguma coisa vai acontecer, e você vai falar assim, não pensei que veria uma peça desse tamanho, e a perfecidade pode chegar aos nossos corações, e a nossa vida, eu nunca pensei que veria isso, mas, isso não vai permitir que nós desanimemos, porque o nosso ânimo tem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, a ação do Espírito Santo nos conduz, o mais perplexo que vocês têm, que nós estejamos, nós vamos continuar nessa caminhada, motivados por Deus, e pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, nós continuaremos nesta caminhada, nesse caminho, nós somos perseguidos, queridos, porquê, falem de Jesus, tem de ser, um instrumento na mão do Espírito, algumas pessoas vão dizer, olha, sai de perto de mim, tira esse daqui, porque esse daqui não vai acertar o seu morro, né, serão perseguidos, teremos dificuldades, para viver nesse mundo, cheio de artimanhas do inimigo, muitas das coisas que se fazem a porta fora, não vão acolher aquele que tem, a presença do Espírito Santo, lavado do sangue do Cristo, a presença do Espírito, finalmente Paulo diz à igreja, que nós poderemos passar por abatimento, você olha, e você diz isso, que tirou a tranquilidade, que tirou a paz, você se silencia, você vai para casa, seus irmãos vão conversar com você, e você não quer a minha conversa, algo abate, a sua alma, assim como o salmista, porquê estás abatida, ao minha alma, porquê te perturbas, dentre mim, e é possível que ao meu, seu coração, com vasos de barro, na nossa fragilidade, nós venhamos a nos abater, na nossa caminhada, aqui na terra, isso não é, algo impossível, o texto também diz, Paulo, comunica essa e dele, todos aqueles que vivem em Cristo Jesus, são entregues, a morte, por causa dele, já passou por um Cristo forte, já disse, Senhor, muito obrigado, e me livrei desse, fui pregar na cidade de, Martinópolis, conversado da igreja, o mundo terminou, nove horas, teve um pouco, menos um pouco, terminou, quando eu estou, eu estou indo embora, tenho duas horas de viagem, então Gustavo, fica aí, dorme mais um, dorme conosco, depois você vai na manhã, o tempo, por isso, vai em Aracatuba, tem que ir para o carro, e fui embora, saindo lá, às 10 horas, eu fiquei na estrada, mais ou menos 11 horas, de Martinópolis, Aracatuba, nesse horário, você fica sozinho na estrada, eu alinhei mais esse caminho, de Martinópolis, Aracatuba, depois das 10 da noite, eu falei, eu vou embora, eu vou tranquilo, e uma surpresa, um grande, veio o caminhão do outro lado, e uma caminhonete veio de frente comigo, eu só vi o ovo forte, nos meus olhos, e eu só tive tempo de fechar o ovo, eu falei agora, estou dando tchau para minha vida, fechei os olhos, esperei para ver o barulho, e eu sei o que aconteceu, eu sei que a caminhonete passou, estava atrás de mim, ela passou o carro, um acostamento, da contramão, uma caminhonete, eu não sei como ela passou ali, e quando eu vi, ela já estava longe, e eu estava passando um mal tremendo, nos pés da cabeça, já teve a oportunidade de encarar a morte? É possível que você tenha essa oportunidade, e vocês não venham morrendo, eu quero dizer para você, que você entregue a morte todo dia, não é por causa dos perigos do mundo não, você entregue a morte todo dia, por causa de Jesus, todo cristão entregue a morte o dia todo, por causa de Jesus, aqueles que estão em Cristo, tem uma vida de alta periculosidade, a todo instante, meu querido, você tem que, encher o seu coração, da convicção, da presença, do Espírito, da orientação de Cristo, porque a todo momento, você é convidado a morrer, só nós estamos aqui, porque as minhas e glórias de Deus, se retombaram nesse dia, só por isso, estamos aqui reunidos, muitos morreram, e você continua livre, e nós continuamos livre, e depois Paulo diz o seguinte, frecha atenção, eu criei, por isso é que eu falei, eu passei a crer, eu passei a crer, por isso, mesmo com o vaso de barro, frágil, o Espírito Santo de Deus, me dá a condição para crer, e hoje de manhã, nós vimos que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus, que nós cremos na vida eterna, nós cremos que nós vamos para a glória, isso permite que o nosso coração não vive, viva perto do barro, agora nós vamos ver outra lista, ou do credo, e essa passagem eu queria que vocês aprendessem mais a crer, crer intensamente, porque só falamos, daquilo que cremos, só vivemos, aquilo que depositamos a nossa fé, a fé nos conduz, e é instrumento na mão do Espírito Santo, para vivermos aqui na terra, mesmo como vasos de barro, frágil, que somos entregues à morte, a qualquer momento e a qualquer instante, o texto faz com a lista de crenças que nós temos, e a primeira crença, é que nós cremos no poder de Deus, você crê no poder de Deus, Deus fortes no assento poderoso, e isso não o pode de forma alguma, o poder de Deus é uma realidade para nós, não é nome de igreja, o poder de Deus é o poder do Senhor, o nosso Deus, por mais que quem me engano, os homens adquiriram os médicos desse poder, esse poder pertence totalmente a Ele, ninguém pode tirar das suas mãos, nós somos vasos de barro sim, queridos, para que a excelência do poder seja de Deus, e nada para mim, e nada para nós, e nada para a igreja, só assim que, queridos, nós podemos viver como igreja, aqui na terra, depois então, voltar para o Senhor, a crença, que todo poder é dEle, quando nós oramos, e pedimos que Deus faça um milagre, nós sentimos, e cremos, que Ele que detém todo o poder, quando nós oramos, e pedimos que Deus reconstitua a nossa vida, nós cremos, que Deus está todo o poder, quando nós oramos, e pedimos o povo de cada dia, como Jesus nos ensinou, nós cremos, que nele está, tudo, a excelência não é comunicável, ela é, crível, eu vou ser, eu preciso depositar a minha fé, inteiramente, no poder de Deus, e na verdade, quando tem, algumas leituras, que fazemos entender que, aquele que tem o poder, tem a capacidade de realizar, do ponto de vista do trabalho, isso é uma realidade, você estuda, você passa provas, você adquire conhecimento, e você acaba adquirindo o poder, para, realizar algo, neste mundo, mas, este poder, que nós estamos falando, é o poder, que nos conduz, em nossa fé, é o poder, que dirige, o nosso creio, eu creio, no poder de Deus, eu creio, que não há impossíveis, para Deus, eu creio, que Deus, pode fazer, qualquer coisa, em qualquer momento, com qualquer pessoa, isso só depende dele, além de crer, no poder de Deus, que está aí, no verso 7, no verso 10, nos diz, que nós cremos, em uma nova vida, em Cristo, como é que um crente, vai ser crente, se ele não crer, que ele tem uma nova vida, não sei, como é disso, não é? Mas, é necessário, que esses fatos de barro, creiam, e a mente, de que, exista uma nova vida, que nós, estamos vivendo, agora, nesse momento, como igreja, e como servos, do Senhor Jesus Cristo, eu creio, que vivo, uma nova vida, porque, somente, assim, eu posso, chegar na presença, de Deus, e reconhecer, com toda, minha fragilidade, eu vivo, eu tenho, uma nova realidade, uma nova dimensão, eu, eu, ficarei, contando as histórias, daqui na terra, mas, estarei, para sempre, com o Senhor, se nós, cremos, que, nós, vivemos, uma nova vida, em Cristo, nossa caminhada, será, uma caminhada, um novo caminho, um novo destino, uma nova meta, um novo objetivo, somente, tendo, uma nova vida, queridos, nós, temos, a possibilidade, de sermos, perseguidos, de sermos, abatidos, de estarmos, em perplexidade, de passarmos, por tributação, mas, mesmo assim, continuarmos, a nossa caminhada, cumprindo, a vontade de Deus, para o nosso destino, somente, com uma nova vida, eu posso, cumprir, a razão, de estar, vindo aqui, hoje, numa igreja, prestando um culto, ao Deus, único e verdadeiro, eu estava, eu guardando uma, para a profissão de fé, e muitas, adolescentes, me perguntaram, pastor, por que, essa história, de profissão, do tempo, e é, daqueles adolescentes, meio espertos, não é, o Deus, conhece, o meu coração, eu estou, ler, arte bom, você sabe, Deus conhece, o seu coração, mas a palavra, de Deus, nos instrui, que a gente deve, publicar isso, qual é isso, para todos os irmãos, para toda igreja, e para todo mundo, que, existe ao nosso redor, e quando você, complica, aquilo que você, crê, você vai, comunicar, que você está, vivendo uma nova realidade, todas as pessoas, vão acreditar em você, queridos, queridos, nós vivemos, uma nova vida, nós, cremos, que nós, vivemos, uma nova vida, eu, creio, que eu, vivo, uma nova vida, em um Cristo Jesus, nós, daqueles, que, não, retrocedam, aconteça, o que acontecer, nós, continuaremos, cremos, faz, hoje, o barco, e com toda, sua fragilidade, continuam, cremos, que vivem, uma nova vida, em um Cristo Jesus, eu, creio, no poder de Deus, eu, creio, na nova vida, que tem, em um Cristo, eu, creio, na ressurreição, versos de número 14, também, importantíssimo, nós, cremos, que, esse é o nosso destino, essa é a nossa caminhada, sabendo, que, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo, a que Jesus, dentre os mortos, também, nos ressuscitará, e nos apresentará, com o rosto, nós, temos, um momento, onde, esses vasos, de barro, deixarão, as suas estruturas, frágeis, e estarão, para sempre, com o Senhor, não, posto, sob a morte, mas, estou vivendo, na expectativa, da vida, da vida, eterna, a cada dia, que passa, vivemos, menos um dia, aqui na terra, e nos direcionamos, para, viver eternamente, na glória, tão importante, quanto, queridos, nós, cremos, no poder de Deus, e cremos, numa nova vida, em Cristo, e temos, claro, para nós, a realidade, eterna, que Deus, está preparando, para cada um, de nós, lá, somente, entrarão, aqueles, que trilharam, no caminho, em Cristo, e nas suas, fragilidades, reconheceram, que a sua, caminhada, para lá, era somente, através, de Cristo, como se, visto, que nos tem, em Deus, e Deus, finalmente, queridos, nós, cremos, no amor, de Deus, verso, número 15, se, você, se, acha extremamente, frágil, eu, convido, você, anotar, esse verso, uma tal, que você, possa ler, todos os dias, que diz, como a igreja, de Corinto, porque, todas, as coisas, existem, por amor, de vós, porque, todas, as coisas, existem, por amor, de vós, e, você, vai dizer, eu, creio, no amor, de Deus, você, nunca, vai, duvidar, do amor, de Deus, de cada, um, dos momentos, da sua vida, Deus, sempre, expressou, o seu amor, para contigo, meu querido, Deus, não, há, nenhuma, possibilidade, que Deus, não tenha, expresso, para você, o seu amor, se, você, quanto, pecador, e, diria, distante, da presença, de Deus, Deus, te amou, de tal maneira, que enviou, seu filho, para morrer, na cruz, de você, você, acha, que Deus, vai, abandonar, você, em algum, momento, da sua realidade, em momento, algum, Deus, deixará, de apresentar, a você, o seu amor, cada um, de nós, recebemos, exatamente, a dose, de amor, necessária, para vivermos, cada dia, aqui na terra, porque, senão, não, suportaríamos, o peso, que está, diante, da nossa existência, quando, somos, atribuados, perplexos, perseguidos, e abatidos, Deus, dá uma dose, de amor, para cada um, de nós, em cada uma, dessas circunstâncias, para que, nós, continuemos, a nossa caminhada, a nossa caminhada, verso 216, que, a primeira linha, diz algo importante, percebe, nunca esquecer, por isso, não, descer, em mãos, sumir,